A pós-miosite, como a derma do miosite e a astrethematóide, são doenças auto-imunes. Toda doença que tem uma origem auto-imune, quer dizer, tem como origem uma perversão do sistema imunológico que ataca o próprio corpo como se fosse um corpo estranho, é válido o uso da auto-harmoterapia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a aplicação do sangue, e se for difundida em vários lugares, melhor ainda, desvia a agressão imunológica para o sangue, diminuindo a pressão da agressão sobre os tecidos que estão sendo agredidos. No caso da poli-miosite, tecido muscular. Na derma do miosite, tecido muscular e cutâneo. Então, desvia. A experiência eu tive com a derma do miosite, mandada por minha colega dermatologista, a doutora Rícia Florião. Agora, a poli-miosite ainda não usei. Não usei em nenhum caso. Agora, vai funcionar da mesma maneira. Agora, isso por quê? Porque, primeiro, desvia. E a segunda razão de funcionar da doença auto-imune é que o sangue, como ele é universal dentro do organismo humano, ele atinge cada milímetro cúbico do nosso corpo, praticamente, tirando os cabelos, os pelos, mas até dentro da pele, qualquer centímetro quadrado de pele e qualquer centímetro quadrado de qualquer órgão está sempre com sangue. Até os ossos têm menos, mas tem sangue, pelo menos dentro do osso, da medula óssea. Então, como ele está em todo lugar e como essas doenças auto-imunes são uma inversão da função imunológica, quer dizer, uma função que é de proteção, se torna de agressão, na realidade, por perversão do sistema imunológico, quando ele é desviado, primeiro diminui a pressão da agressão. Isso é uma coisa. E segundo, e aí é muito importante, mas isso eu não posso provar, porque só a pesquisa laboratorial poderia provar, os casos, como o sangue contém os mesmos elementos que esse sistema imunológico está agredindo, seja qual for a doença auto-imune, vai criar nesse sistema imunológico uma espécie de perplexidade. Ele vai ficar em dúvida, ele vai dizer, por que, imaginando uma pessoa, por que eu estou agredindo a mim mesmo, se nesse sangue contém os mesmos elementos que tem lá o que eu estou agredindo. Então, ele faz o reconhecimento do que é próprio, do que não é próprio. Porque, quer dizer, ele estava tratando, ele estava agredindo nas doenças auto-imunas o corpo como se fosse um corpo estranho. E ele vai acabar reconhecendo essas áreas que ele está agredindo como próprias, através dos elementos do sangue que são os idênticos àquelas áreas agredidas. Mas isso eu não posso provar, isso é apenas um exercício de inteligência, para tentar explicar o porquê que há curas de doenças auto-imunes, curas definitivas. Não é a melhora apenas, a melhora é muito bem explicada. Simplesmente desvia a agressão para o sangue e, naturalmente, diminui a agressão para os lugares onde ele está agredindo. Isso é uma parte. Mas a outra, essa da cura, a única explicação é a indução que se chama tolerância imunológica. Isso é o que ocorre nas alergias, que eu tenho ótimo resultado e tudo, que é uma intolerância imunológica. Há uma excessiva reação imunológica contra alergenos, contra substâncias que agridem e que acabam afetando o próprio organismo. de tanta luta contra os alergianos, acaba isso no caso das alergias. Isso funciona muito bem nas alergias todas. É um excelente recurso terapêutico, a auto-hemoterapia.